Salve, salve, família Pet Start! Voltamos com o desafio semoral do Chaves Cartier. É isso aí. Pediram que eu fosse de Chaves e a linha de Dona Florina. É o João, pediu. É o João Marmotinha. Isso. Bora. Opa. Opa, volta. Tá pronto. Agora eu senti firmeza. E hoje a gente vai fazer o desafio da resistência. Ou seja, ganha quem conseguir chegar primeiro a 100 pontos e só marca ponto que tá na frente da corrida. Ok. Vou sortear. Não estou olhando, não estou olhando, não estou olhando. Pronto. Parte de versões. Ok. Fazer o quê, né? É. Vamos ver se vai ser divertido o parte de versões. Diversões. Horas. Eu tô com muito frio. Eu também tô com os pés gerados. Diversões. É nóis na fita. Eu não gosto daquela piscina. Eu também não gosto daquela piscina. Eu sempre caio ali. Se o Madriga tá na frente, galera. E olha só quem tá na frente, a dona Florinda da Missa. Opa! Aí! A mãe do tesouro. Namorado do professor Linguiça. Gente, peraí. O quê? Opa! O seu Madriga agora tá na frente. Vai tomar o avião. Isso. Obrigado, seu Madriga. Lembrando que o personagem que é o líder, ele não tem direito a usar os power-ups. Não tem direito a usar nenhum item. Ele tem que se manter na frente apenas por competência. E olha, seu Madriga me passou. Sai da frente! Cai na piscina. Eu não me esforcei tanto pra... Ei, não me passem! Não me passem! Olha só, minha gente! Agora o Nônio tá na frente. Tô com uma dificuldade aqui. É, a Lyra tá competindo com o cachorro no fogo. Em cima do meu braço. É, tudo pra não acordar o cachorrinho. Como assim? Tá dormindo em cima do meu braço, gente. É, a Lyra não quer jeito nenhum acordar o bichinho. Ela tá tendo... Sendo muito comedida nos seus momentos. Sai da frente! Sai da frente! A Lyra tá nervosa. Sai da frente! Sai da frente! O Chaves tá quase, hein? É, o Chaves agora disparou. A gente precisa ganhar, né? Até o primeiro deles. É, hein? Sai da frente, ó. O Nônio passou. O Nônio burdo chato. Eu peguei um item bom ali. Opa, que agora a Dona Floresta na frente. Não, agora o Nônio. Sai da frente! Sai da frente! Carrossel. Trombou no carrossel. Embarque nesse carrossel. Sai, Nônio. Putz, o Nônio vai acabar ganhando essa coisa aí. Eu tava pensando. E aí? Nônio ganhar, como é que nós faz? É, como é que faz? Acabou! Quem terceiro? É, o Nônio ficou no meio do caminho. No meio do caminho de Nônio. 1 a 0, para Daniel! 1 a 0. Proximo. Gosta da musiquetinha? Fica assim. Fica assim, cachoche. Ai! A Lilian deu uma ajeitadinha no cachorro pra... Liberei o braço. Ah, tá com o braço liberado? Faz falta. Mas ele tá no meu colo aí. Lá vai. A Lilian pegou o cachorro agora pra ser o seu amuleto da sorte. Somente o primeiro ganha pontos. Cuidado com os jatos d'água. Olha aí. Uma líder improvável. A Bruxa do 71. Ai, Bruxa. Me deixa passar. Tá voando de vassoura. Olha, a Bruxa tá disputando cabeça, cabeça, orelha, orelha com a Dora Florinda. E deu Bruxa. E deu agora Florinda. E deu Bruxa. Quer dizer, a Bruxa tá jogando contra a Bruxa. Só troca o endereço. Agora é a Bruxa de Bobis. Nossa! Uma disputa. Chaves agora na frente da Bruxa. Puxa agora na frente do chá. Mas o que é isso? Ai, caramba. Difícil pegar a Bruxa. Liga a água aí quando o Daniel for passar. Boa, já é tarde demais. Calma, 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 calma. Tem que pegar o vácuo. O vácuo vai dar uma Florinda. Passei. Ai, cai caramba. Ah, não. Peguei muita velocidade aqui. Ixi, já não errou o caminho. Ae! Não deu. A Bruxa. Quer dizer, a Dona Florinda ficou o primeiro. Chaves fica e se comprou. Não, não. Segue a disputa. Passa a mão nos pelinhos do cachorro. Chaves para dar uma sorte. É, o amuleto. Tem que ver se vai fazer efeito. Vai. Vai. Tá confiante, tá confiante. Tá voando pelo de cachorro aqui no ar. Tô vendo um aqui. É o pelinho da sorte. Acapulco. Tô vendo. Nossa, que zona essa largada. Não posso usar itens. Minha Dona Florinda já tá em primeiro, né? Agora a Bruxa. De novo. Não, é o seu Madruga que tá disjuntando. Sua chance de se vingar, seu Madruga. Ei, o que que foi essa bateção aqui? São os Chaves passando o seu carrinho de leite. Não tem um carrinho dos Chaves bonitinho, tem uma garrafinha de leite na parte de trás. É. A vassoura ainda tem uma vassoura e pães. Ah, ela é. Uma vassoura. Uma vassoura tá chata aqui hoje, hein? Tá vendo? Tomei avião, olha. Nossa, ela ainda joga e fala bem feita. Nossa. Essa aqui tem uma hora que parece soltar a sua cara. E direto numa estátua. Nossa. Foi atrapalhado pelo reflexo. Olha o seu Madruga. Deus ajuda quem cedo, Madruga. Tô passando. Tô passando. Vai, vai, vai. Tô passando. Vou juntar. Vou juntar. Vou juntar. Vá, vai. Você desviou do burro. Você desvia do seu filho aqui. Vamos ver aí. O jogo usou vários bugs. Hã? Ficou tempo. Acho que a gente tinha travado na escola do item. Ah, é, acontece Bastante Essa parte aqui que tem o sol É Contra Vai Florinda Caramba, dona Florinda Disparou pra não perder mais, hein Que chato, velho Dois a um É o cachochinho da sorte Bom, a Lilia lisa o amuleto Cachochinho Fez o ritual Vamos mais gostar de ir na orelha dele Gostar de ir na orelha E perde Cidade à noite Lá vou eu Ai, tá Com licença Esse aqui pode ficar difícil Fica difícil, fica difícil O Javi tá se esforçando aqui Esse é do Javinho Só madruga aqui no caos Essa pista aqui é muito estreita Tô pegando um doce aqui Doce? É, não sei O negócio parece uma torta que explode na tela Não deixa de ver nada Acho que é um taco, hein Deve ser Que a gente passa a torcer Não, mas que a gente... É, deve ser um taco Ata mais considerando que esse tamo ali Não é que bom Um avião não, hein Mancada Nossa, esse aqui é o coitado Deu um pneu na dona Florinda Nem tomou conhecimento Dois a dois? Dois a dois Essa vai ser a derradeira Gente Tudo ou nada Ai meu Deus Eu ganhei alguém na semana passada Preciso esquinhar E aí Quem vocês apostam? Ai 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 Se alguém mais ficar em primeiro Então deixa que ele se afaste Ataque esse que ele ganha muitos pontos Lá vai Isso aqui é um museu ao contrário Não é não Nem seu mesmo Que zona Não doeu Tudo ou eu Não doeu A gente pega as possibilities Ai 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 Eu Amei Bárá Ai Ali Porém Vai, chavinha! Olha a disputa, olha a disputa! Esse é o Maracanã comprar ou não é o Maracanã? Eu acho que é o Maracanã, viu? Cheio de bola de futebol aí. É assim? É o Maracanã. Cuidado para os Pelés. Putz, até o Pirão Pelé. Olha a briga! Vai encher o Gravesseiro aqui. Vai! Nós não estamos agora. Ô louco! E agora é a Dona Cotilde que está na frente. Não, não quero ver se eu tentei ou não. Ai caramba! Acabando. O que jogou para trás, caramba? Yes! Não deu para o chavinho. Nossa, que desculpa! Na última corrida. Yes! 1x1. 1x1. É empate. Esse último desafio do ano aqui vai prometer. Vai prometer muitas emoções para vocês. Oba! Se você estiver gostando, não esqueçam de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal para que você goste de ser inscrito. Compartilhe o vídeo. Adições favoritas. Deixem nas redes sociais um super abração. E até o próximo vídeo de Chaves Cart. É isso aí gente. Tchau, tchau! Tchau!